Esse ali ó, calça Balmén, calça Balmén, calça Balmén Vai moleque, posso gravar tudo? Vai chegar aqui, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada aqui, dá uma olhada E aí, como é que tá? Tá nos traje certo, vamos embora Vai virar do futuro Essas baladas aí ó, falar pra vocês Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara Olha o naip do menor Vai ter que se trajar de grife, os parceiros aí ricos aí Obrigado, esse artista aqui O parceiro tava todo esportivo, né? Kits do Brasil Aí já pegou uns kits ali ó Agora é só Balmén Calça Balmén Ensinou o monstro Vai chegar como? Dá uma olhada, dá uma olhada Tá maluqueiro Esquece, marcha Vamos que vamos pai Tá na passada aí, na passada Bora, marcha E aí, bora, bora Tchau, tchau Tchau, tchau